Hoje eu vou te ensinar a conseguir os melhores itens do PK-XD de graça Como casas, carro, armaduras e muito mais Então se você quer aprender, já curte esse vídeo, se inscreve no canal e fica até o final comigo pra aprender E pessoal, depois de alguns dias eu tô aqui de volta naquela conta minha de PK-XD Que é uma conta nova Como vocês podem ver, eu ainda tô no nível 3 E eu não sou youtuber nessa conta Porque eu criei essa conta aqui pra poder evoluir essa conta até chegar em um nível profissional Será que a gente vai conseguir? Bom, esse deve ser o meu décimo dia jogando nessa conta E desde o último vídeo eu joguei algumas vezes nela Mas como vocês podem ver, eu não tive muitos progressos ainda As outras coisas que eu ganhei aqui foram um aumento de nível e também algumas moedas e gemas Mas eu resolvi acelerar um pouco esse processo pessoal E eu já sei qual é a primeira coisa que eu preciso pra poder acelerar o meu processo evoluindo no PK-XD E é claro que eu tô falando de uma armadura Sim galera, pra quem não sabe, as armaduras do PK-XD são itens que você consegue superpoderes Desse jeito você pode ficar mais rápido dentro do jogo Aqui existem armaduras de todos os preços Tem armadura de 90 mil, armadura de gemas, armadura por dinheiro da vida real Mas hoje a gente vai conseguir uma armadura de forma totalmente gratuita Na verdade, meio que a gente já conseguiu Porque no primeiro vídeo eu ensinei vocês a conseguirem a armadura Que basicamente é usando aquele truque de convidar os amigos Quando você é novo no PK-XD, se você abre ali na parte de adicionar os seus amigos Você tem aquele botãozinho de convidar os seus amigos aqui pra dentro do jogo E se você traz 5 amigos, você ganha as partes necessárias pra ter a armadura do dragão Essa é uma das primeiras armaduras dentro do PK-XD Que quando eu comecei a jogar, eu comprei ela Mas você nem vai precisar gastar dinheiro com isso Sabe por quê? Porque você consegue essa armadura de graça Convidando os seus amigos pra jogar o jogo, galera Eu convidei os meus amigos pra jogar PK-XD então E levaram alguns dias pra que eles todos pudessem se registrar Mas agora eu finalmente consegui a minha armadura nova E olha só que legal, pessoal Essa daqui é a armadura que eu falei pra vocês A armadura do dragão dentro do PK-XD E eu consegui essa armadura de graça dentro do jogo Como essa daqui é uma conta nova Vocês podem ver que eu não tenho muitas gemas nem moedas Mas eu consegui essa armadura É lógico, você também pode comprar essa armadura gastando 300 gemas Mas se você é novato, provavelmente não faça sentido gastar muitas gemas aqui Ou até mesmo se você joga PK-XD há muito tempo, né? Pra que você vai gastar gemas se dá pra conseguir de graça só chamando seus amigos? E a parte boa, pessoal, é que agora, com essa armadura aqui Fica muito fácil pra gente concluir as nossas missões diárias, semanais e de evento Porque com a armadura tudo fica muito mais rápido Então, acho que a primeira coisa que eu vou começar fazendo com a minha armadura É concluir os meus desafios Mas antes de eu concluir os meus desafios Eu preciso ensinar vocês a como conseguir também Outros itens gratuitos E quando você cria uma conta no PK-XD, pessoal Você automaticamente ganha muitas moedas e gemas grátis E com isso dá pra você comprar algumas casas aqui dentro do PK-XD Se você olhar bem, essa daqui é a primeira casa que você ganha no jogo Mas também existem outras casas que você pode comprar muito baratinha dentro do PK-XD E a casa que eu mais recomendo que você compre é a Casa Aranha Então eu vou começar aqui, ó, já comprando um dinheirão nessa minha Casa Aranha bem aqui E prontinho, como vocês podem ver, mais da metade das minhas gemas foram embora Mas valeu muito a pena pra ter essa casa E além disso, eu já ganhei mais uma estrela dentro do jogo As casas do PK-XD, pessoal, só tem basicamente uma tarefa Que é você poder decorar E essa casa aqui, ela tem um tamanho muito legal de casa inicial Que você pode ter dentro do jogo Aliás, uma dica, tem até casa de gemas que tem o mesmo formato dela por dentro E você paga gemas mais caro Então pronto, agora a gente já tem uma casa nova, uma armadura nova E a gente tá pronto pra seguir jogando o PK-XD Decorando os nossos personagens, decorando a nossa casa E ganhando muitas moedas e gemas por concluir todas as tarefas Só tá faltando uma coisa Aqui na mochila do PK-XD, eu só tenho 5 confetes que eu ganhei Mas eu não tenho nenhum veículo O lugar certo pra comprar veículos é aqui nessa barraquinha Falando com essa admin E olha só o tanto de veículos que a gente tem aqui Só que todos eles são bem caros Então eu vou te ensinar a conseguir um veículo muito mais radical que todos esses E o melhor de tudo, ele ainda é mais bonito e você não vai precisar pagar nada Mas eu já te adianto, pra você ganhar esse veículo, você vai precisar de bastante habilidade Se você entrar aqui no Robozão, você vai ver que tem esse minigame de corrida E aqui no nosso álbum de figurinhas, existe uma figurinha super rara que te dá um prêmio É essa aqui Quando você ganha em primeiro lugar 15 vezes a X de Race, você ganha esse kart de brinde Então você já sabe o que eu vou fazer agora, né? Isso mesmo, eu vou ganhar 15 vezes a corrida Tomara que isso não demore muito tempo E olha só pessoal, o kart que eu tô falando pra vocês é esse kart que tá logo aqui atrás, tá vendo? Essa menina já tem um desses E agora, eu também quero conseguir Mas pra isso, eu vou precisar ganhar essa corrida E não só essa, essa e mais 14 Então, acho que é melhor a gente acelerar E galera, depois de muitas e muitas corridas aqui dentro do PKXD Eu finalmente consegui o meu kart novo Quer dizer, eu acabei de desbloquear a figurinha E agora eu posso finalmente coletar aqui a figurinha E também o kart grátis E aqui está ele, pessoal O nosso kartzinho, o nosso primeiro veículo E o melhor de tudo, ele foi um veículo grátis dentro do jogo Ele é muito bonito e também é muito rápido Então é tudo que a gente precisa, pelo menos pra começar E é lógico, depois a gente pode comprar mais Até porque, nesses dias que eu tava jogando PKXD Eu já evoluí aqui Mais 3 níveis, porque eu tô no nível 6 agora E também ganhei quase mais 10 gemas Então vocês podem ver Que a gente tá só evoluindo Provavelmente, esse daqui é o dia 17 Que eu tô jogando PKXD Nessa conta nova, porque eu já tô meio que perdendo as contas Galera, porque foi um pouquinho difícil Conseguir esse kart aqui Porque eu não fico jogando PKXD o tempo todo, né? Eu também tenho que ir pra minhas aulas Eu também tenho que trabalhar E as outras coisas Então, por isso que eu não fiquei No primeiro dia já com esse kart Porque senão, eu já tava com ele há muito tempo Mas agora, finalmente, eu tô com esse kart novo aqui E a gente pode continuar melhorando Então, não esquece de curtir esse vídeo Se inscrever no canal se você for novo por aqui Porque a gente vai continuar evoluindo a nossa conta aqui E eu vou postar tudo pra vocês Como que faz pra ir do zero Até chegar no PRO Aqui dentro do PKXD Beleza, galera? E ah, se você é novo no PKXD Não esquece de salvar essas dicas E a dica mais importante de todas Clica aqui embaixo no primeiro comentário fixado E segue o nosso canal do WhatsApp Porque lá, eu sempre envio dicas de PKXD Sempre envio todas as novidades Códigos de itens e gemas grátis E muito mais Então, entra lá que eu tô te esperando Tudo bem? Então é nóis Eu vejo vocês Até a próxima Valeu Falou Tchau Tchau